Acompanha aí, Jojo Opa, foi pera do seu juiz Você está levantando a mão, rapaz Você está levantando a mão, seu juiz Opa, foi pera do seu porra E aí, Gaspar Não, tu me dá depois Rosiana, Rosiana Sarney, aqui no estádio Aqui no estádio, Rosiana Sarney Ah, tá bom então, tá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá